Eu queria só, antes do nosso colega Odilo começar, me apresentar. Sou Gilberto Beleza, sou presidente aqui do CAL São Paulo. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, em especial do colega Odilo, que se prestou a vir aqui, contribuiu um pouco com essa discussão. Tanto o CAL como todas as entidades de arquitetos estão empenhados em ampliar cada vez mais a divulgação da nossa tabela de honorários. Ela é um grande mecanismo para que a gente possa avançar dentro de um reconhecimento maior da própria profissão e do trabalho dos arquitetos. Esse trabalho, não sei se o Odilo teve a oportunidade de comentar, mas eu quero enfatizar novamente aqui, foi oriundo de um trabalho iniciado primeiro dentro do IAB e depois incorporado com contribuição de todas as entidades nacionais de arquitetura, que sejam o IAB, a ASBE, a BEA, a BAP e FNA, que congregam os sindicatos, que levaram contribuições que, durante mais de um ano, foram utilizadas para produzir essa tabela que a gente tem em mãos agora. Então, eu acho que isso é um grande esforço que culminou, eu acho, com um trabalho importante, que é uma tabela única da profissão. Então, hoje em dia, nós não temos mais o que tínhamos antigamente. Ah, tem uma tabela do IAB, a FNA tem outra, a ASBEA tem outra. Hoje nós temos uma tabela única para todas as entidades e para todos os profissionais. Isso eu acho que já é um avanço muito grande. Ela é um parâmetro, ela nunca é obrigatória, porque a lei não permite que ela seja obrigatória à sua utilização, mas ela é uma referência importante. Todos os processos judiciais, todas as autarquias federais reconhecem como um marco importante e reconhecido do ponto de vista de valores. O próprio Poder Judiciário, quando tem que arbitrar um contrato e os valores desse contrato, utiliza a tabela como um parâmetro importante. Então, é, sem dúvida nenhuma, um avanço muito grande. O Odilo coordenou todo esse trabalho, eu tive a oportunidade de contribuir, uma pequena contribuição, mas vários outros colegas ajudaram nisso. E eu acho que a gente está agora no momento de ampliar isso do ponto de vista de profissão e de arquitetos, ampliando o seu uso, ampliando a divulgação e ampliando cada vez mais a sua utilização, frente aos clientes e tudo isso. Eu acho que ela tem que vir associada a uma série de questões. Aqui parece que vocês já discutiram isso também, não só com a adicional, mas também ao escopo do trabalho, que é importante que seja um parâmetro utilizado. Mas eu acho que a gente, iniciando agora nesse... Deu que um ano que a tabela foi colocada, mais ou menos, um ano da sua implementação, a gente está pondo no país inteiro a sua implementação e de ampla divulgação. Então, acho que vocês aqui vão ter um papel importante também de ampliar cada vez mais essa divulgação e fazer com que isso se torne uma coisa muito mais usual do que é hoje em dia, mas que ela se torne cada vez mais um foco de divulgação não só do nosso trabalho, mas da nossa profissão e da nossa atividade. Então, quero agradecer ao colega Odilo aqui, mais uma vez, ex-presidente do IAB do Ceará, atual presidente do CAL do Ceará, sua disponibilidade está aqui. Hoje ele vai estar aqui, amanhã vai estar a região de Jundiaí e Campinas também, contemplando aí um papel importante nisso. Está bom? O Odilo disse que tinha alguém que tinha alguma dúvida para perguntar, não sei se alguém queria fazer alguma colocação. De qualquer maneira, a gente está aí para poder ajudar no que for possível. Deixa eu ver, eu quero fazer a entrega oficial aqui, tirando uma foto com o presidente. Ah, assim que é bom. Estou colocando o microfone na mão, que ele está gravando baixo. Obrigado, por favor. Obrigado, por tudo. Obrigado. Vou deixar o IAB, deixa o pessoal do IAB. Vou tirar uma foto aqui também com o IAB, Estou cadastrando um novo projeto, Estou cadastrando o empreendimento, agora estou cadastrando um novo projeto. Aí eu cliquei aqui em projeto, arquitetura das edificações, projeto arquitetura das edificações. Vou cancelar aqui que já estava cadastrado. Vou voltar para o contratante e vou entrar novamente. Aqui é difícil residenciar multifamiliar, eu vou editar. Salvei aqui, agora vou cadastrar as áreas. Vou abrir o serviço, dentro do serviço, vou editar o serviço. Estou aqui, a categoria da edificação, já selecionei da lista. A área construída, eu vou cadastrar por pavimento. A categoria foi edifício padrão normal, a segunda. Fui na área construída, agora vou cadastrar cada pavimento. Aí eu começo cadastrando o subsolo. Aí quantos subsolos tem? Quantidade de subsolos? Aí tem dois subsolos. Cada um 550 metros quadrados. Eu dou um ok. Aí ele... É só subsolo ou não? Tem o pavimento térreo também. Aí eu digito aqui. Selecionei, térreo, um pavimento térreo com 550 metros quadrados. Dou um ok. Mais, é. Vou anexando mais áreas construídas. Para aquela mesma categoria. Inicialmente, nós pensamos em botar uma tabela para ir preenchendo tudo. Só que quando colocava uma tabela, aí ficava muito grande na tela do smartphone. Aí ficava... Não funcionava. Aí dizia, não, é melhor a gente ir abrindo as telinhas pequenas e colocando as áreas gradualmente. Então, um térreo com 550... Pois não. Se for fazer uma casa, vai também... É, você pode colocar pavimento térreo, 250, pavimento superior, 250. Como não há repetição de pavimentos, ela vai calcular o valor sem redutor. Se você quiser botar logo casa, aí bota todos os pavimentos, 500 metros quadrados, vai dar a mesma coisa. O objetivo de colocar assim, é porque quando eu vou colocar aqui os 13 pavimentos tipo, aí como são 13 repetições, ele vai aplicar um redutor. Tá? Aí eu vou dar um ok aqui. Vou cadastrar ainda o pavimento tipo. São 13 pavimentos tipo de 550 metros quadrados. Aqui que vai surgir a diferença. Aqui vai... No subsolo já acontece um redutor e agora no pavimento tipo já acontece um redutor. Se fosse um edifício que tivesse 10 pavimentos tipo A, 10 pavimento tipo B, 10 pavimento tipo C, você colocaria aqui ele aplicando os redutores por interpolação. Então, a área construída, 1.100 mais 550 mais 7.150, o valor do metro quadrado, ele tá dando que é 1.700 reais o metro quadrado. Pronto, aí nós vamos já fazer uma simulação aqui, eu vou botar 10 e você vai ver que ele também multiplica com o redutor. Não fica 10 vezes o preço normal. 1.700, a área descoberta, nós não colocamos, a área estimada, 8.800, o fator percentual. É 3% do valor da obra, o projeto. Mas como tem repetições, a área de projeto cai de 8.800 para 6.633, por conta dos fatores de repetição. O fator R, que é igual a área de projeto dividido por área construída, a área de construção dá 0,75. Então, o fator percentual, que era 3,78, cai para 2,85% do valor da obra. Certo? Se não houvesse repetição, ia cobrar 3,78%. Se fosse um edifício horizontal todinho, ia ser 3,78%. Mas como há repetições dos pavimentos, cai para 2,85%. Aí aqui você faz a mesma coisa. Parcelos honorários por etapa. Depois eu vou mostrar também a opção gerar relatório para a gente ver o valor do metro quadrado. Parcelos honorários por etapa, você seleciona as etapas de parcelamento. Salva. Ajusta o preço de venda em função do nível de complexidade, índice de complexidade do projeto, do mesmo jeito. E depois você decompõe o preço de venda para você planejar a sua produção. Quer dizer, como eu vou cobrar por um percentual sobre o valor da obra, 28% é o custo. Então, eu tenho que pegar esses R$ 126 mil e dividir em horas de trabalho de arquitetos, de auxiliares, para poder planejar a minha produção. Esse aqui é o Tivira nos 30. Você tem que trabalhar em cima desse valor aqui, porque o resto já está automaticamente, são despesas que você muitas vezes tem que ter. Impostos, se tiver emissão de nota tem que ter. O lucro, 7% é o lucro da tua empresa, do teu negócio. Você não pode comer o lucro do teu negócio. R$ 113 mil são as despesas indiretas. R$ 89 mil os encargos sociais, R$ 126 mil o preço de custo. Aí, quem é que costuma fazer prédio desse porte aqui? Diversamente eu faço, faço normalmente prédios menores. 3, 4, 5 pavimentos. Alguém aqui costuma fazer? 8, 10, 20 pavimentos. Eu fiz uma simulação dessa lá para as véias do Ceará, e eles disseram que um prédio desses, um prédio não desse tamanho, mas um prédio um pouco maior, 22 pavimentos, que é a altura padrão lá, ele leva 18 meses para fazer o projeto. Digamos que aqui você leve um ano para fazer. Um ano, aí você vai pegar esses R$ 126 mil, dividir por 12 meses, dá R$ 10 mil por mês. Então, esses R$ 10 mil por mês é o valor que você vai alocar para pagar a tua mão de obra se você estiver projetando e dos funcionários envolvidos. Esse aqui é o, digamos assim, a ferramenta de planejamento. Aí, nesse período, você pode dividir essas despesas indiretas de R$ 113 mil por 12 meses, dá R$ 8 mil por mês, em média. Se for 10 meses, né? O lucro, as despesas legais, e você pode, mais uma vez, como eu disse, alterar o lucro, se quiser, alterar os parâmetros para a composição do preço, e sentar com o teu contador, opa, vou levar um ano para fazer isso aqui, vamos pensar aqui comigo como é que a gente faz, né? Como é que a gente diminui esses custos. E você tem aqui um instrumento de flexibilização do valor em função da tua especificidade para você não perder o projeto. A tabela não foi feita para você perder seus clientes, não. é para você trabalhar consciente de quanto é que está custando o trabalho e quanto é que você está ganhando. Porque, muitas vezes, o cliente chega para ti e diz assim, rapaz, faz aí, eu quero construir um prédio. Aí ele disse, me dê o quadro de áreas. Aí ele disse, eu sei lá, não sei nem o que eu posso fazer. Aí você entra nisso aqui, ó, etapas preliminares e complementares. Mas o outro colega tinha perguntado outra coisa que eu disse que ia responder depois também, né? Tu tinha falado sobre o quê? Como é teu nome? Você? Eu? Sim. Eu só pedi só o preço. Ah. A atualização do preço. A atualização dos valores. Isso é por estado, né? É por estado. São 27 estados vezes 17 cubos. 27 vezes 17. É atualizado quase mensalmente. Mensalmente. E todos os símbolos cons têm que calcular esses valores e atualizar por força de lei. É obrigatório. Então, é isso aqui. Aí o cara, não, eu quero, eu não sei o que vou construir. Aí então, você vai, eu quero que você vá conhecer os prédios tais e tais e tais, que eu quero alguma coisa semelhante naquele padrão, naquele estilo. Hotel, né? Quero que você me apresente um leque de soluções. Qual é o mais viável para mim? Aí você vai fazer uma etapa de levantamento de dados. Você clica aqui, levantamento de dados. Etapas preliminares. Todas essas etapas preliminares, etapas de projeto e etapas complementares, são cobradas por hora, tá? Etapas de projeto, é quando esse aqui, coordenação de equipe multidisciplinar, é que ao invés de fazer simplesmente a compatibilização dos projetos, você vai botar as equipes todas no prédio e vai acompanhar passo a passo, coordenar prazos de uma e de outra. É um trabalho que normalmente se aplica a grandes projetos, shopping center, hospitais, que aí tem todo um trabalho de coordenação de equipe multidisciplinar. Esse, como eu falei, tá explicado lá também, só se aplica para quando se trata de grandes projetos. Quando é uma simples compatibilização e coordenação de projetos complementares, você já está embutido no valor do projeto pré-execução. Então, o cara diz, olha, você vai fazer o levantamento de dados, vai fazer o programa de necessidade, vai verificar se é viável, se pode fazer aquilo ali. E depois eu quero que você aprove o projeto, assessoria para aprovação. Quero que você faça a assistência e execução da obra e por aí vai, e o S-Build. Então, seleciona todas as etapas, salva. Não salvei coordenação de equipe multidisciplinar não, porque esse projeto não comporta. Aí terminou aqui, ó. Ele abriu todas essas serviços complementares, etapas preliminares e complementares, para que eu clique aqui e vá colocando a quantidade de horas que vou usar em cada atividade dessas, certo? Aí eu vou colocar aqui, vou fazer aqui uma tábula rasa, vou colocar dez horas de arquiteto em cada uma delas, para ficar mais fácil, tá? Aí eu boto aqui, arquiteto júnior. Não, etapas complementares. Aqui, ó, vou voltar. Voltar. Isso aqui é assim, ó. Eu terminei as etapas normais de projeto, aí eu cliquei nessa opção aqui, aqui, ó. Abriu essa tela, etapas preliminares, etapas de projeto e etapas complementares. E eu selecionei quais dessas etapas eu vou ter que fazer no projeto do cidadão. Tem como fazer isso antes de ficar o bloco iniciado? Tem, tá bem. Começando por isso já que você... Começando por isso. É. Olha, eu vou fazer dois contratos contigo. Vou fazer um contrato contigo para fazer levantamento de dados. Programa de necessidade de estudo de viabilidade técnico legal é tanto. Depois que a gente já souber definir o programa, né, o programa de necessidade, souber o porte do projeto, a gente apresenta uma nova proposta de projeto. É o normal, né? Então, repetindo, a gente salva. Aqui você clica, clica na função levantamento de dados e vai estimar quantas horas você vai gastar de viagem, visita, estudo, leitura e tal. Vamos botar 10 horas para cada atividade. Clique em mais. Arquiteto pleno. 10 horas. Vou botar R$ 55,00 a hora. Ou R$ 60,00 a hora. Que é o valor que eu tinha colocado antes. Ok. Aí, então, eu vou... O meu escritório vai pagar para mim, que sou o arquiteto pleno do serviço do meu escritório, vai pagar para mim 10 horas de R$ 60,00, R$ 600,00. E vai cobrar do cliente R$ 2.246,00. Porque eu vou emitir nota, vou recolher os encargos, vou ter lucro e vou ter despesas indiretas. Certo? Até aí tudo bem? Posso seguir adiante? Posso colocar mais gente, né? Pode colocar. Aí você pode dizer assim, ah, eu preciso de um especialista em meio ambiente. Especialista em meio ambiente, está aqui. Porque lá é uma zona sensível. Esse especialista em meio ambiente vai me cobrar uma verba, já conversei com ele. Verba, uma, vai me cobrar R$ 5.000,00 por uma consulta que ele vai fazer sobre o empreendimento. Aí eu coloco aqui, ok. Aí ele diz assim, eu vou pagar R$ 5.000,00 para o especialista e vou cobrar do meu cliente R$ 10.095,00. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar pelo fator K2, que é 2,0191, para incorporar aqui o INSS da RPA, que esse cara aqui é um trabalhador autônomo. Vou pagar as outras coisas todas, os custos indiretos todos, certo? Volto e vou entrar novamente aqui no programa de necessidades. Eu disse que ia botar 10 horas para cada uma, mas vou botar mais um pouco. Aí tem de novo o arquiteto pleno, ele vai consumir para elaborar o programa de necessidade uma semana. Fazer, refazer, discutir com o cliente e tal, 40 horas. 40 horas de R$ 65,00, R$ 60,00. O escritório vai pagar para mim R$ 2.400,00 e o escritório vai cobrar do cliente R$ 9.058,00. Certo? Por conta daquilo que eu falei. Volta. Depois, o estudo de habilidade técnico legal. Mais uma vez, arquiteto. Hora. Vamos colocar aqui um pouco menos de hora. 30 horas, 24 horas, 3 dias, a R$ 60,00 a hora. Dá um ok. R$ 5.400,00 é o que eu vou cobrar do cliente. E o escritório vai me pagar para fazer isso, R$ 1.440,00. Se eu estou entendendo essa história do escritório, me pagar e eu cobrar do cliente, né? É bem simples. Aí, depois, volta. Assessoria para aprovação. Vou ter que ir à prefeitura quatro vezes. Cada vez vou gastar quatro horas. Continua sendo arquiteto pleno. Unidade de medida é hora. Vou gastar 16 horas. Ok. Se tiver outros custos, você coloca, né? No caso aqui vai ter deslocamento também, né? Vou andar no meu carro. Aí eu boto deslocamentos. Deslocamentos, quilômetros percorrido. A unidade de medida é quilômetro. A prefeitura está a 10 quilômetros do meu escritório, 10 para ir, 10 para vir, dá 20 vezes 4, 80 quilômetros. O preço de custo do quilômetro rodado, você, ou você calcula, ou você procura saber da instituição pública, bancos, governos, quanto é que eles pagam no valor do quilômetro rodado. O cálculo disso aqui nós não incluímos na tabela não, porque é complicado. Você tem que calcular a depreciação do veículo, tem que calcular o custo financeiro, tem que calcular consumo de combustível, reposição de peças, filtro de óleo, seguros. Não é muito simples esse cálculo, mas aqui o valor adotado é 1,35 por quilômetro percorrido. Então, eu vou percorrer 80 quilômetros a 1,35, recebo 108 reais e cobro do cliente 159,91. E tem mais um serviço agora, tem mais dois. Assistência à execução da obra. De novo, eu entro dizendo que a obra vai durar três anos. Três anos eu vou fazer uma visita por mês de quatro horas, 36 vezes 4, 120, 150 horas. Fazer uma visita mensal de quatro horas, certo? Tá certo isso mesmo? Trinta e seis vezes... Trinta e seis meses de quatro horas. É, assistência à execução da obra. Trinta e seis meses vezes quatro horas por mês. Cento e quarenta e quatro horas. Cento e quarenta e quatro horas. A hora de trabalho custa 60 reais. E cada viagem dessa, eu vou no meu próprio carro, o cara não vai pagar o táxi pra mim. Eu que tenho que ir no meu carro, esse tem um custo. Se eu tivesse que pegar um ônibus, eu tinha que colocar a passagem de ônibus, pelo menos, né? Então, aí você tem quilometragem. Deslocamentos, tá aqui. Deslocamentos. Quilômetros. São trinta e seis viagens, a obra tá a dez quilômetros do meu escritório. Trezentos e sessenta vezes dois, setecentos e vinte quilômetros. Um e trinta e cinco o valor do quilômetro percorrido. O escritório me paga novecentos e setenta e dois pra eu pagar o custo do meu carro. E eu cobro do cliente mil e quatrocentos reais pelo preço custo. Total do acompanhamento da obra, trinta e quatro mil reais. Volta. Eu dei uma dor na consciência, porque eu tinha o costume de não cobrar pelo acompanhamento das obras. Eu faço duas visitas sem cobrar, mas eu faço muitas obras pelo interior do estado, lá do Ceará. Então, cada deslocamento desse é caríssimo, né? Não é simples. Além do seu tempo, você tem também o seu veículo que tá à disposição. Imagina você alugar um carro. Não, não posso ir, não. Vou contratar um arquiteto aqui por lá. Quando é que tu vai... Eu vou contratar um táxi, te colocar num táxi pra tu ir visitar a obra minha lá, né? Se você fosse fazer isso. Aí você paga as horas do arquiteto e paga o táxi pra ele buscar e levar. Então, não existe nada de graça, né? Você tá fazendo um serviço, tem que ser cobrado. Se você não cobrar do cliente, você mesmo vai pagar, mas de graça não sai. Tinha colocado quilômetros, era... 720. Volta. Aí aqui, finalmente, terminada a obra, eu sou contratado pra fazer o S-Built do prédio. Aí eu vou gastar horas minhas e horas do desenhista. Arquiteto. Pleno. Um mês de duas horas. 22 dias de duas horas. 44 horas. Às 60. Um mês de duas horas. E o desenhista. Tô fazendo mais ligeiro, mas acho que dá pra entender, não dá? Que agora é fácil demais. Desenhista. A hora também. Um mês, tem 145 horas. A hora do desenhista, a gente tinha colocado a 15 reais. Ok. Então. 2,640 mais 2,175 é o custo. O preço de venda. 9 e 8, 18 mil reais. O S-Built. Tiver impressão e cópias, você coloca aqui também. Impressões e cópias. Impressões e cópias. Coloca uma verba. Unidade de medida é 1. A verba. É. Várias cópias. 300 reais. Vai lá que seja. 300 reais. Dá um ok. Aí, ele calculou aqui. O S-Built custa 18 mil reais. Tá aqui dividido. Volta. Aí, então, eu tenho condição de chegar pro meu cliente e dizer. Olha, o projeto custa esse valor aqui. Esse valor aqui, né? Dividido por etapas. Você quer que eu faça esses serviços complementares? Aí, ele diz, quero. Se quer, então pague, né? Eu me lembro que o sepultamento da tia da minha esposa. O cara chegou lá e disse assim. A senhora quer contratar a funerária, né? Quero. Então, senta aqui, por favor. A sua tia tem um plano funerário. O plano funerário não cobra nada pelo serviço dela. Tudo de graça. Desde que ela seja sepultada até 100 quilômetros da sede aqui do município. Ela vai ser sepultada a 150 quilômetros. Então, tem 50 quilômetros a mais pra ir, 50 quilômetros a mais pra voltar. A senhora sabe que vai ter um custo pra mim. Aí, a minha esposa, as irmãs, né? É, tudo bem. Então, 100 quilômetros custa tanto. Depois, eu... Não dá pro motorista voltar no mesmo dia. Ele vai ter que dormir lá. Se ele vai ter que dormir lá, então, tem uma diária do motorista aqui. Uma refeição do motorista. Tá entendendo? Tá me entendendo. Aí, depois... A senhora quer esse caixão convencional aqui ou quer esse aqui bonitão? Aí, eu quero esse bonitão. Esse bonitão custa mais de tantos reais. Aí, quem já sepultou um parânteses já sabe como é. No final das contas, ele cobrou um absurdo. Mas, como ele explicou bem explicadinho, elas aceitaram... Não foram à procura de outra funerária, nem quiseram o serviço de pior qualidade, né? Também, nessa hora, não é muito fácil escolher, né? É... Então, o que a gente tem que se acostumar é de perder a vergonha de dizer pro arquiteto... Pro nosso cliente que nós não podemos trabalhar de graça. Olha, isso aqui... Você quer esse serviço? Quero. Custa tanto. Esse outro serviço aqui que você quer? Quero também. Custa tanto. É uma cultura que nós não temos. Nós, pelo menos os estados brasileiros que eu tenho andado aí, ninguém tem essa cultura. São... Que é uma cultura que precisa ser incorporada à nossa profissão. Você decompõe o preço de venda, os valores todos aqui de cima, né? Já estão todos decompostos aqui, olha. Ele soma tudo no pacote só. Já decompõe tudo aqui. Se depois, como disse nosso amigo Augusto, você não estiver satisfeito com o resultado, aí você vai lá para uma planilhazinha de Excel, calcula a quantidade de horas todas, do começo ao fim que você vai trabalhar, o seu desenhista vai trabalhar, a sua secretária, etc. Calcula tudo e entra nessa opção aqui, olha. Cadastra o novo serviço para comparar. Bloco único. Bloco principal. Clica aqui em outros. Salvar. Aí você montou a sua planilha, sabe quantas horas você vai gastar do começo, meio e fim do projeto até o final. Aí você pode lançar tudo aqui e depois ir controlando se a quantidade de horas que você está efetivamente gastando é aquela que você colocou na sua previsão. Você pode calcular de uma maneira, calcular da outra e escolher aquela que for mais adequada. Ou para melhorar a sua rentabilidade ou então para oferecer, para ser mais competitivo, oferecer um desconto para o cliente. Essa é a regra. Uma paradinha para a gente entrar no módulo 2 agora, que são todos esses projetos complementares que o colega falou. Eu, todas as minhas propostas eu faço da maneira, da modalidade 1, pela maneira normal, decomponho o preço de venda, verifico a história de com nota, sem nota, verifico a história de anteprojeto, projeto de execução. Eu cobro mais caro pelo estudo para eliminar, porque a tabela me permite que eu trabalho com Revit há 4 anos com Revit. Com Revit o estudo para eliminar dá mais trabalho de você montar do que em AutoCAD. Eu cobro no valor mais alto pelo Revit e vou explicar para o cliente. Esse aqui é o anteprojeto, esse aqui é o projeto para execução. Esse aqui é qual dos dois? E vou negociando, não posso perder o cliente, o cliente vem atrás de mim, não vou perder. Agora também não vou entregar projetos executivos lindos e maravilhosos, vendendo mais barato do que os outros que estão vendendo estudos preliminares. Aí eu vou quebrar. Você vai fazendo de tal maneira que você não perca dinheiro. E o resto tem uma fichazinha em que eu vou controlando as horas de trabalho em cada projeto feitas por mim e pelos desenhistas. O módulo 2, ele contempla 101 serviços. Ele, para todos eles tem aquela mesma história, normas, definição, etapas, escopo de cada etapa e valor proporcional de cada etapa. Deu um trabalhão, deu um trabalhão, quase não termina. Porque são muitos serviços, tem que fazer muita pesquisa, nem todas as tabelas de honorário tinham isso bem definido. Então, você tem aqui, nesse conjunto de serviços, você tem arquitetura das edificações, projetos diversos, sistemas construtivos estruturais, conforto ambiental aqui entre a parte de luminotecnia, energia, refrigeração, sonorização, proteção acústica, arquitetura de interiores, instalações e equipamentos referentes à arquitetura, elétrica, hidráulica, sanitária, cabeamento estruturado, proteção contra descargas atmosféricas, esgoto. Todas aquelas listas enormes de serviços nessa área. Arquitetura paisagística, praças, parques, jardins, cada um com a metodologia, um conjunto de definição importante. A BAP foi que praticamente escreveu esse capítulo, a gente só fez adaptar a temática aos outros, ao sistema de montagem da tabela. Relatórios técnicos da arquitetura das edificações, orçamento, cronograma, memorial descritivo, caderno de encargos e outros. Urbanismo em desenho urbano. Vem a parte de projeto de transformação de glebas rurais em glebas urbanas, fixando os parâmetros, é o que a gente chama de projeto urbanístico. Quando se trata sempre de projeto de loteamento para uma área que já está urbanizada, aí também é projeto de parcelamento de solo mediante loteamento. Tem uma série de outros serviços nele. Instalações e equipamentos referentes ao urbanismo. Pavimentação, drenagem, movimentação de terra, rede de água, rede de esgoto, rede de energia, rede de iluminação e assim por diante. Comunicação visual urbanística, placas, sinalizações. Relatórios técnicos urbanísticos, também os orçamentos, cronograma, memorial descritivo. Patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Todo o leque de atividades prevista nas resoluções do IFAM, referente a projetos do patrimônio. Quase todos esses aqui do patrimônio são calculados baseados em horas de trabalho. Por quê? Porque não dá para você calcular por metro quadrado uma restauração do edifício. É impossível. Você não sabe se vai custar 100 ou 1 milhão. Então, a metodologia é essa aí. Aí você diz assim, como é que vocês chegaram a preços para todos esses serviços? Primeiro foi feito o seguinte levantamento. Em cada estado brasileiro tem forma de cobrar diferente. Se nós, arquitetos, não temos uma tabela única para fazer projeto de arquitetura, quanto mais os engenheiros civis, uma tabela única para fazer projeto de elétrica, de hidráulica, de sanitária. Cada estado tinha uma metodologia diferente. Uma parte cobra por metro quadrado. É a mesma coisa da gente. Outra cobra, tem uma tabela de honorários de ar-condicionado. Outra tem uma tabela de honorários de estrutura. Que fizeram só para aquele estado. Aí outros utilizam a tabela de São Paulo. Nós fomos pegando as tabelas existentes e fomos parametrizando, buscando também um pouco da tradição do IAB. Era parametrizando, estabelecendo um percentual para aquele projeto em cima do valor do projeto arquitetônico. Também seria complicado, existe uma associação de engenheiros estruturais aqui de São Paulo, que ele tem uma tabela de honorários para calcular o valor de projeto estrutural de edifícios. que ele cobra por volume de concreto, por quilos de aço, por áreas de lajes. É uma complicação. Se a gente fosse calcular desta maneira, a gente ia ter o seguinte problema. Não ia ser 211 tabelas de honorários. Uma tabela de honorários para cada serviço diferente. Isso era impraticável. O que a gente fez? A gente calculou pela maneira que essas tabelas diziam e comparou isso com um percentual sobre o projeto arquitetônico de edificação. E fomos buscar a tradição internacional e nacional do IAB. E isso foi resultando em percentuais equivalentes ao projeto arquitetônico de edificações. Então, o levantamento arquitetônico é 15%. O projeto arquitetônico de reforma é 1,25 vezes, 125%. Estrutura de concreto, 30%. Luminotecnia, 15%. Condicionamento acústico, 20%. Sonorização, 20%. Ventilação, exaustão e acondicionado, 25%. Arquitetura de interiores, 150%. Do projeto arquitetônico de edificação. Instalações hidráulicas pediais, 10%. Então, depois de muitas simulações, por exemplo, para arquitetura de interiores, nós pegamos escritórios de vários estados e colocamos seis programas diferentes. Residência, loja e shopping, escritório de advocacia, consultório médico. Pegamos seis tipos de programas diferentes e perguntamos, pegamos uma amostra de dez arquitetos em cada um desses estados, por região, e quanto é que eles cobravam por aquele serviço. Aí, em função disso, nós fomos vendo a disparidade que existia e fomos nos aproximando do que seria esse 150% para arquitetura de interiores. Sempre a gente se preocupando em não rebaixar os valores, porque se esses valores aqui vão para um edital de licitação, a concorrência já vai baixar o preço. Se a gente fosse trabalhar sempre com um preço muito baixo, na hora da licitação o preço ia cair mais ainda. Então, aplicando a um exemplo prático daquele edifício, vamos calcular o projeto de instalações hidráulicas, o projeto de arquitetura de interiores de um apartamento típico, apartamento decorado, e vamos calcular os relatórios técnicos. Um relatório técnico, por exemplo, é o orçamento dele, certo? Então, eu vou, eu vou então pegar primeiro um projeto, ainda é o bloco único, bloco principal, melhor dizendo. Não está aparecendo, né? É F1, é? FN, achei. Duplicar, achei. Bloco principal, você vai calcular aqui nele o projeto, aí tem todas as categorias de projetos, no nosso caso são instalações e equipamentos referentes à arquitetura, depois o projeto de instalações hidráulicas prediais, salva, aí ele pergunta se você quer cadastrar uma área diferente, ou você quer aproveitar a área já cadastrada. Aí você aproveita a área cadastrada, eu clico aqui, aí pego essa área aqui que já está cadastrada, dou um ok, aqui, ó, cliquei aqui, copiar, área de edificação cadastrada. Aí ele já apareceu aqui, aquele bloco principal, aí eu dei um ok. Então, eu já tenho cadastrado, para esse empreendimento, tenho cadastrado três serviços, dois serviços, o projeto arquitetônico de edificações e um outro que eu não fiz nada nele, tá? Aí vou cadastrar agora um outro, vou apagar, aqui, instalações hidráulicas prediais, apaguei, vou cadastrar um novo, novo serviço. Bloco principal, projeto, instalações e equipamentos referentes, é no novo, clica no mais, novo, aí você agrupa ele no bloco principal, instalações e equipamentos referentes, arquitetura, instalações hidráulicas, prediais, salva, aí ele pergunta se você, ele abriu aqui esse espaço, para você copiar áreas de edificação já cadastrada, que é o que nós vamos fazer. Eu clico aqui nessa opção, estou repetindo, certo? Aí, a área cadastrada que existe é essa, eu seleciono ela, dou um ok, até esse texto não está muito bom não, está um pouco confuso, mas, é uma das coisas que nós vamos melhorar também, na próxima mexida, aí, você, ele pegou todas as áreas, importou todas as áreas, para você não ter que digitar todas as áreas de novo, certo? Já surgiu a ideia de a gente dizer o seguinte, selecionar todos os projetos, e depois dizer que vai copiar as áreas de uma vez todas, de todos os projetos, para não ter que copiar uma por uma. Por que a gente colocou assim? Porque tem determinados tipos de projetos, tem determinado tipo de projetos, que você tem, digamos, um museu, aconteceu lá no concurso do IAB, lá de Brasília, tem um museu, com a área imensa, de salão de exposições, e tem lá no cantinho um conjunto de banheiros. Se ele fosse colocar o valor das instalações hidráulicas, pela área toda do museu, era 2% da área do museu era instalação hidráulica. Aí ficaria muito caro, quando você vai ver a quantidade de horas trabalhadas para fazer aquele bloco de banheiros, ficaria muito caro. Então, aqui vem um pouco do bom senso e também da capacidade de arbitragem do arquiteto. Ele disse, no museu que tem 10 mil metros quadrados, eu não vou calcular 10 mil metros quadrados de banheiros, vou calcular 200 metros quadrados, que é o que tem. Aí eu entro com os 200 aqui e calculo o valor das instalações hidráulicas daquele banheiro. Para o edifício comercial, como tem instalação hidráulica em tudo que é apartamento, aí estou considerando aqui o valor total. Isso é uma questão que também não dá para parametrizar. Certo? Aí então, ele aqui já me deu o preço. O preço das instalações é 44 mil reais. Eu vou parcelar os honorários por etapa, estudo para eliminar aqui, já mudou os percentuais, é 20, anteprojeto é 20, e projeto é 60. O parcelamento por etapa. Salva. Aí você clica aqui também para ver o escopo, o escopo do projeto para execução, você vai ver que é o escopo que nós copiamos do, nós pegamos do manual de instalações hidráulicas da Asbea. Ele é muito completo. Traçado de sermático das redes, elaboração de plantas de marcação, dimensionamento de todas as redes, componentes, dispositivos, sistemas hidráulicos, seleção e especificação dos equipamentos hidráulicos a serem utilizados e tal, 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 tal. Até os furos, onde vai passar toda a tubulação dentro da estrutura, tem que ser indicados. Documentos técnicos a apresentar, informações técnicas a produzir. Também está bem completo. Um ou outro serviço não está muito completo, porque não havia literatura para isso. Então, colocou-se o que se tinha e colocou-se algumas considerações de natureza genérica. Mas quase todos eles estão bem completos assim, com todo o escopo de etapa. Por isso que eu digo que foi muito trabalhoso fazer essa parte aí. Você volta, da mesma maneira você decompõe o preço de venda, aí você sabe que esses 12 mil aqui é o seu custo de horas de trabalho. Você tem que trabalhar, fazer a sua programação em cima disso aqui. Volta, você vai cadastrar um novo serviço. É um apartamento típico, que você vai calcular, típico. vai elaborar o projeto. É um projeto de arquitetura de interiores. Projeto de arquitetura de interiores. Salva. Ele vai perguntar, a categoria da edificação é a mesma? É um edifício padrão normal? Seleciono aqui. Copiar áreas de edificação cadastrada? Não, porque essa área é menor. Não é aqueles 8.800 metros quadrados. São só 120 metros quadrados. Mais, para cadastrar nova área. Aí bota aqui o apartamento, apartamento típico, que pode ser repetido. O apartamento decorado, o nome que você quiser dar. É um apartamento só. E a área unitária, 120 metros quadrados. considerando que você vai projetar circulação, banheiro, quarto de empregada, cozinha, área de serviço, quartos, tudo. Dá um ok. Aí ele vai me dizer que esse valor custa 120. Dá um ok. Ele diz que o preço de venda deve ser 23 mil reais. Ou seja, se fosse 24 mil dividido por 120, daria 200 reais o metro quadrado. está perto de 200 reais o metro quadrado. Para você se planejar, você vai saber que você tem que fazer o projeto com 6.600 reais. As horas pagas, as horas remuneradas, 6.600 reais. Vamos só ter uma ideia aqui, uma noção. Digamos que a tua hora seja 60 reais, 6.000 dividido por 60, dá 100 horas, né? Dá para fazer em 100 horas? 100 horas dá duas semanas e meia. Um projeto completo e detalhado de arquitetura de interiores no apartamento, não dá, né? Só dá se você diminuir a sua quantidade de horas e aumentar a quantidade de horas de desenhista. Acho que dá. E entra aquela velha história. Normalmente, esses clientes não exigem nota, né? Aquela história. Aí, diminui aqui, diminui ali, diminui acolá. Aí, você chega a um valor por metro quadrado menor. Agora, esse aqui é o valor composto para um trabalho completo. Vamos ver o escopo. O parcelamento já muda. É 50%, é 40% no estudo para eliminar e 60% no projeto para execução. E o escopo foi, a gente localizou em algumas tabelas, uma delas foi a da Associação de Arquitetura de Interiores do Rio Grande do Sul, o que é o projeto de execução. São elementos, são sempre a gente procurando se pautar pela ABNT para evitar ser muito específico e não se aplicar a todo tipo de projeto. Então, ele procura ser um pouco genérico. Como você vai poder editar, volta aqui, volta aqui, volta novamente e agora vou mostrar uma função que eu não tinha mostrado para vocês ainda, que é o relatório. Quando você clica em relatório, aparecem essas opções aqui. O arquiteto vai ter acesso a essa opção relatório combinado. O usuário comum vai ter acesso às outras quatro opções que são arquivos em PDF. O primeiro é arquivo em Excel. Você pode editar, ajustar, copiar, colar. Clicar só nesses outros aqui para você ver um relatório em PDF. Relatório sintético de serviços. Ele fica rodando aqui, rodando aqui em cima. Aí aparece um PDF. Que é esse PDF que o funcionário da prefeitura, do órgão do governo, pode anexar ao edital. Você clica aqui, abre. Aqui. são relatórios em dizendo tabelas de honorários, elaborados de acordo com a lei tal, resolução tal, quem é o contratante, o empreendimento, os projetos envolvidos, o valor de metro quadrado dos projetos envolvidos. Aqui saiu a R$ 59,00 um metro quadrado, aqui saiu a R$ 5,00 um metro quadrado, saiu a R$ 193,00 um metro quadrado. E o parcelamento dos serviços. No início dos serviços, o sistema recomenda cobrar 10%, mas a gente sabe que isso no setor público não se aplica. No setor privado, às vezes, é recomendável cobrar mais. Depois, as etapas preliminares, o valor de cada uma delas, as etapas de projeto e as etapas complementares. Esse aqui é o relatório que o funcionário da prefeitura vai imprimir e anexar ao edital. A gente precisa dizer isso para eles, que não estão sabendo ainda. Então, por exemplo, este relatório aqui, que é o relatório de escopo, também é bem completo. Ele vai estar pensando aqui, vai gerar um relatório com escopo de cada atividade e cada etapa. Certo? É isso aqui que o cliente pode utilizar contra o arquiteto, se ele tentar enganá-lo, por exemplo. Abrir. Aí vem aqui. Bloco principal, projeto arquitetônico. O que é o estudo preliminar? O que é o anteprojeto? Está aqui. Documentos para aprovação do projeto, ou projeto legal, você falou. Projeto para execução, coordenação e compatibilização. Aí vem aqui a história das etapas, etapas complementares. Não, ele veio o levantamento de dados, está mal organizado, deviam ser essas etapas do levantamento de dados antes do projeto. O analista não colocou da forma na ordem normal. Devia ser primeiro levantamento de dados, depois as outras etapas. Levantamento de dados, programa de necessidade, estudo de viabilidade, assessoria para aprovação, as built. Aí vem o outro projeto, instalações hidráulicas prediais. O escopo do anteprojeto, o escopo do projeto para execução, arquitetura de interiores, o escopo do estudo preliminar, o escopo do projeto para execução. E agora, todo mundo já sabe quanto é que custa e o que tem que entregar. Cadê a etapa? E aqui, essa função, opa, voltar, essa função que é de uso exclusivo do arquiteto, relatórios, relatório combinado, vão surgir quatro planilhas de Excel, certo? Que editáveis, você pode editar. Já tentei melhorar muito essas planilhas, mas tem problema de formatação, quando você manda imprimir, você tem que, se não souber fazer formatação no Excel, a impressão fica meio ruim. Então, convém, antes de mandar imprimir, aprender a formatar a planilha de Excel para quem não souber. Então, você tem o relatório sintético, que é que traz aquelas mesmas informações, daquele outro que vocês viram lá na tela. O relatório analítico, aí ele dá a memória de cálculo, dá os valores normais, aí vem dizendo assim, como é que foi calculado o bloco principal, o valor do metro quadrado é tanto, subsolo, tanto vezes tanto, igual a tanto, pavimento tipo, área total, certo? Aí, área descoberta, não tem, ele vai detalhando o cálculo de forma mais, aqui, área construída, 8,800, fator percentual, 3,78, reduzido, 2,85, e assim por diante. Preço de venda, depois, o outro projeto, e o outro projeto, e assim por diante. Analítico de todos os serviços. Essa planilha aqui, parcelamento de honorários, isso aqui também é legal, porque a gente fazia isso, quem fazia isso antigamente, só usando a planilha de Excel, sabe o trabalho que dá. Ele relaciona cada serviço, tá? E aqui ele vai estabelecendo o valor total, e o percentual em cada etapa, percentual em cada etapa, de cada serviço, e ele vai dar o somatório aqui embaixo. Então aqui você, quando você gera o relatório, você já tem até uma forma de pagamento para o cliente, uma forma de pagamento proporcional ao valor de cada etapa. Ele não coloca, por exemplo, aqui, aqui deu 10%, que é o 10% que incide sobre todas as verbas. Essa aqui já deu 1,88, porque só incide sobre uma verba. Essa aqui 1,38, só uma verba. Aqui já incide sobre todas, dá 9,47. Aquela forma de parcelamento que eu cliquei lá no sistema, ele gera este relatório aqui. Detalhe, não tem fórmula, e se você clicar aqui, não tem a fórmula de soma. Ele transporta só valores, ele não transporta fórmulas. Se você quiser, você coloca as fórmulas aqui. E essa outra função aqui, que eu acho que é a mais interessante, que permite você flexibilizar todos os custos, que é a decomposição do preço de venda de cada serviço. Você tem, por exemplo, o projeto arquitetônico, você dividiu em quatro componentes do orçamento, equipe técnica, construtores externos, serviços de dados, despesas diretas, e dividiu cada uma delas em preço de custo, cargos sociais, despesas indiretas, lucro, despesas legais, o fator K e o valor total. Isso aqui se aplicou ao projeto arquitetônico de edificações, mas se aplicou também ao outros que não tem nada, ao projeto de instalações hidráulicas, ao projeto de arquitetura de interiores, ao projeto de... O total, aqui é o total. Ele vai somando as casas, os pedacinhos de cada um deles e bota o total aqui. isso aqui, realmente você tem como se planejar aqui, Dá para você se planejar. Dá para ver o que tem de mais, o que tem de menos e fazer o seu planejamento de trabalho. Repito que só quem tem acesso a essa decomposição do preço de venda são os arquitetos, os clientes não têm. Porque se tivesse, ia dar uma confusão, ia querer barganhar mil coisas. Você botou isso aqui, eu quero aquilo. Ia criar uma confusão. A arquitetura paisagística, antes, o arquiteto pegava a tabela da ABAP e ia olhar uma fórmula enorme ali, que ele dizia, meu Deus do céu, não sei nem para onde começar. Agora, aí você vai ver que nesta fórmula aqui, a única variável é a área de intervenção, a raiz de S. O resto é o custo unitário básico mediano e fatores de multiplicação. Para você calcular um projeto de arquitetura paisagística, você entra apenas com a área de intervenção que ele calcula, divide em etapas, dá o escopo, faz tudo para você. É muito fácil, vamos já ver aqui um exemplo. O projeto urbanístico era outro problema. Você ia fazer um projeto de um loteamento, aí ligava para o fulano, para o Beltrano, tu fizeste um, fizeste, qual era o tamanho? 500 lotes, cobrou quanto? Cobrei tanto. E você, cobrou tanto, você mesmo fazia a sua cotação. E no final, você ia pela média que os outros haviam cobrado. Você não fazia as suas próprias contas para saber quantas horas levaria e tal, ou então até poderia fazer. Mas agora você já tem uma fórmula e um método. O preço de venda do serviço é igual à área de intervenção, vezes o cubo médio, porque aqui não está no projeto urbanístico, não existe aquela história dos 17 cubos, não existe projeto urbanístico tipo 1, 2, 3, 4, 5, não existe isso, nós não temos essas variações. É a área de intervenção urbana vezes o cubo médio, que é o cubo R8N, vezes o fator percentual que é obtido dessa tabela aqui. à medida que você eleva a área de intervenção, em metros quadrados ou em hectares, você vai cobrando um percentual menor sobre a área de intervenção. De modo que, aplicando na fórmula, o preço de venda é igual à área de intervenção, vezes o cubo médio, vezes o fator percentual obtido da tabela. quando cai no valor intermediário entre 80 e 160, 111.341. Você digita, o sistema calcula a interpolação de 1.040% sobre o cubo, a interpolação entre 1.014 e 659. Ele já calcula a interpolação e te dá o valor. Então, a gente pode fazer várias simulações. Eu vou fazer uma simulação aqui que o pessoal lá de Maceió pediu um projeto urbanístico de uma quadra de 10 mil metros quadrados mais o projeto de terraplenagem, drenagem e pavimentação, mais o projeto de arquitetura paisagística de jardins e vias que nós já somamos 3 mil metros quadrados, o programa de necessidade já determina isso, e mais o projeto arquitetônico de 30 casas duplex e 200 metros quadrados. quadrados todas iguais. Antes, volto a dizer, você ia fazer isso aqui, cada escritório tinha uma maneira de calcular isso aqui. Agora nós temos uma única maneira de calcular que é o da tabela de honorários, uma única maneira que permite ao cliente chegar um no escritório e obter uma informação e no outro escritório obter uma informação semelhante. Antes, você não podia culpar o arquiteto porque não existia padrão, não existia parâmetro. Agora tem um parâmetro, você pode até responsabilizar se ele não estiver respeitando o parâmetro. então, esse exemplo seria assim. Vou voltar, aqui eu vou cadastrar mais de empreendimento, aqui já tenho três empreendimentos do Calvo, vou calcular mais um empreendimento, vou dizer que é um condomínio, condomínio residencial. o endereço aqui também em São Paulo, a descrição é a mesma, condomínio residencial, seleciono o estado para ele adotar os cubos do estado, salvo, querem que esperem aí quem está fazendo nenhuma coisa? também havia essa dúvida, se eu vou fazer um conjunto de casas, eu tenho que cobrar só o projeto arquitetônico? Não, eu tenho que cobrar o projeto arquitetônico e o resto, o arruamento, a drenagem, a pavimentação, a iluminação pública, o paisagismo, essas coisas todas. E você tendo uma ferramenta para você fazer e explicar para o cliente também é mais fácil ele entender e aceitar. Então, vou cadastrar o primeiro serviço, tá? Entro aqui, mais, aí eu vou colocar aqui, a primeira parte é urbanização, eu clico em projeto, aí eu já venho aqui para projetos urbanismo e desenho urbano, clico aqui, aí clico em projeto urbanístico, porque não é um projeto de parcelamento do solo mediante lojamento, é um projeto urbanístico, a diferença é que o projeto urbanístico é um pouco mais complexo, você tem que estabelecer índices, estabelecer elementos mais complexos, tem lá na definição, bem direitinho. salva, aí ele pede a área de intervenção, a gente viu que é uma quadra, 10 mil metros quadrados, então, crio, seleciono as etapas, anteprojeto e projeto, salva, com o instituto preliminar, as três etapas, selecionei, aqui tem um escopo de cada etapa, se você quiser saber o que é que você vai ter que entregar, você tem um escopo aqui, ele está dizendo que o projeto de urbanismo vai ser de sair por 28 mil reais, e a mesma história, parcelamento, honorário, decomposição do preço e venda, aí volto, aí agora eu vou cadastrar o projeto de terraplenagem, drenagem e pavimentação, aqui, também, ainda estou na parte de urbanização, depois vou para a parte de arquitetura, projeto, instalações e equipamentos referente ao urbanismo, referente a arquitetura, não, referente ao urbanismo, aqui, referente ao urbanismo, projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação, dá um ok, área de intervenção, você vai dizer que é a mesma, porque vai ter, digamos, que vai haver corte de terra, vai mexer na área das quadras todas, a área normalmente é a mesma, seleciona as etapas, e ele diz que o projeto vai custar 8.400 reais, o projeto de movimentação de terra, para um hectare, volta, agora nós vamos cadastrar as intervenções, a arquitetura paisagística, vou aqui para o paisagismo, projeto, arquitetura paisagística, projeto de arquitetura paisagística, salvo, área de intervenção, nós vimos lá, que era 3.000 metros quadrados, pequeno, só alguns jardins e algumas, aqui, 3.000 metros quadrados, jardins e algumas vias, mando criar, seleciono as etapas, aí ele diz que a arquitetura paisagística custa 42.000 reais, aí vamos ver por que, que é mais caro, será que a área está correta, 3.000 metros quadrados, está correto, a tabela é a tabela da ABAP, você vai ver o escopo, o escopo é muito completo, o escopo é do projeto de arquitetura paisagística, envolve, envolve, envolve toda a parte de especificação da vegetação, aí está aqui, arquitetura paisagística, você vem aqui em editar, peraí, editar vai editar só, vai editar só a área de intervenção, editar, aqui, vamos ver, voltar, só tem essas duas opções, aqui para ver, alterar o parcelamento, não, não tem, não estou vendo não, pois é, você só pode alterar aqui a, a área, mas peraí, vamos ver aqui, visualizar, aqui eu posso alterar os percentuais, alterar os percentuais, salvar, se quiser incluir etapas, clica aqui, aqui não era, a função não era para ser alterada, era para incluir novas etapas, incluir etapas, bem, eu vou ficar devendo isso aqui, que eu acho que está errado, chegar a noite em casa, eu vou calcular, no hotel eu vou calcular, pela fórmula da APAP, para ver se está certo, dá a impressão que tem, tinha dado 28 o paisagismo, 42 o urbanismo, e 42 o paisagismo, vamos lá, aí nós vamos agora cadastrar o novo serviço, que é a arquitetura das edificações, eu vou agora para a arquitetura, vou cadastrar as 30 casas de 200 metros quadrados, tá, projeto, arquitetura das edificações, edificações, projeto arquitetônico de edificações, salva, as habitações vai ser de padrão normal, está aqui padrão médio, área construída, eu vou botar, são duplexos, mas vou colocar total, total, que é terra superior, não há repetição entre um pavimento e outro, total, um, 200, 200 metros quadrados, então ok, se fosse só uma casa, custaria 41 mil reais, o projeto completo, bem, aí agora eu vou clicar aqui, a gente falou em 30 casas, né, uma casa está assado em 41 mil, 30 casas não vai ser 30 vezes 41, por causa do redutor, 30 casas, recalcular, 30 casas vezes 40 mil, daria 1 milhão e 200, mas 30 casas aqui, dá 362 mil, aqui eu cliquei aqui, a quantidade de edificações do mesmo tipo, 30, 30, aí 30, edificações do mesmo tipo, 30, então, 362 mil seriam as casas, aí vem aquela velha história, está caro, está barato, com nota, sem nota, etapas, não é para você perder o cliente, não é, é para você não trabalhar de graça, é lógico, se todo mundo utilizar a tabela plenamente, a sociedade aceita e puder pagar, é o melhor dos mundos, mas enquanto não, enquanto não, não tem sentido, você simplesmente dá proposta para perder, né, volta, você vem aqui nos relatórios, vamos direto nesse relatório aqui, de parcelamento por etapa, aqui, o relatório em PDF, quebrou a linha aqui, mas tudo bem, ele diz que, a, Ubi, Ubi, Paz e Arque, aqui faltou uma coluna, que é, na verdade seria, atividade, que é urbanismo, depois projeto, que seria, projeto urbanístico, de outro seria, é urbanização, melhor dizendo, e projeto urbanístico, e urbanização, projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação, aqui você separou, 10% no início, do valor dos serviços, o serviço no total, custa 440 mil reais, 44 no começo, 40 no estudo preliminar, 118, 203, e 36 mil reais, no relatório combinado, no relatório combinado, eu vou ter também, essa divisão, em, em cada uma das verbas, de forma mais detalhada, certo? Para poder aí, combinar os elementos, e ver o que é possível fazer, de forma racional, agora, olha do ponto de vista, do investimento, certo? 30 casas, de 200 metros quadrados, a, 5 mil reais, um metro quadrado, de um milhão, né? 30 casas, de um milhão, não é isso? 30 milhões de reais, não é isso? Olha o que o cara, vai pagar ele, projeto, 30 milhões de reais, vai pagar, meio por cento, é isso? 30 milhões, se fosse 10 por cento, daria 3 milhões, não é isso? O arquitetônio está dando, 2,5 por cento, 2,82 por cento, do custo, do cube, cube no valor, de 2 mil e 100 reais, olha, 2 mil e 100 reais, o cube, jogar tudo isso aí, normalmente, quando você pega, só a arquitetura, e bota, a estrutura, e todas as instalações, aumenta, uma vez e meia, se está custando, é, 100 mil, um projeto, vai botar todos os complementares, vai para 250, é assim que tem, tem acontecido, uma vez e meia. Quando a gente entra no terceiro módulo, que tem 109 serviços, agrupados nesses, nesses grupos aí, agrupados em, execução, fiscalização e condução de obras, gestão de obras, meio ambiente, planejamento regional e urbano, que está subdividido em, georreferenciamento e topografia, meio ambiente, planejamento regional, planejamento urbano, atividades especiais em arquitetura e urbanismo, como perícia, avaliação e outras, ensino e pesquisa, engenharia e seguros do trabalho, e aquela ferramenta outros, que permite você calcular qualquer preço, compondo a equipe, bem, esses serviços, quase todos são por hora, modalidade de remuneração 2, só a administração de obra, é que é, tem uma tabela regressiva para elas, que é essa aqui, administração de obras, você deve começar cobrando para uma obra pequena, dos 17% do custo estimado da obra, e para uma obra grande, você pode cair até 10%, também, muitas pesquisas, muitas conversas, no estado, no outro e tal, a gente foi, chegou a esse indicador aí, como exemplo, a gente pode fazer, calcular a execução da obra, de uma residência unifamiliar de 200 metros quadrados, pode fazer o estudo de viabilidade ambiental, e fazer também um trabalho, de um serviço de avaliação, porque a tabela de honorários, ela abre duas possibilidades para avaliação, você calcular pelas horas de trabalho que você leva, ou você calcular pela tabela, pela tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, ela abre lá duas possibilidades, para evitar conflito com as outras, as outras profissionais que fazem isso. Este exemplo aqui também é muito simples, a gente vai ver só para ver como é que figura os números. Durante as viagens que eu estou fazendo, todos os que estão usando, dizem que está servindo muito, está tendo muita utilidade a tabela, sabe por quê? As tabelas, porque antes você não tinha parâmetro nenhum, hoje você tem um parâmetro sobre o qual você pode fazer uma análise, e ver se está caro, se está barato, se está ganhando, se está perdendo dinheiro. E tem tido uns depoimentos interessantes, eles dizem assim, que pegou um cliente muito criterioso, o cliente viu a proposta dele feita baseada na tabela do CAL, e ele cobrou mais caro e foi contratado, porque viu o escopo, viu a definição de etapa, passou mais segurança para o cliente. Então, vamos construir esta casa aqui. Voltar aqui. Residência unifamiliar, esta casa aqui nós vamos entrar nela, residência unifamiliar. Você vai entrar nesse mesmo serviço, esse mesmo empreendimento, que só tem por enquanto o projeto arquitetônico, e você vai calcular agora a execução. Pode colocar aqui execução, execução por administração. Não, da casa. RU. Primeiro o que nós fizemos. Clica aqui. Execução de obras por empreitada, se for por empreitada, você vai calcular todos os custos, todos os quantitativos, escavação, fundação, estrutura, que não está nessa tabela. Para você calcular um orçamento de uma edificação por empreitada, você tem que usar outro software, um software de orçamento. Esse aqui é para você utilizar para obras por administração, execução de obras por administração. Salva. A casa é uma casa de padrão baixo. e a área estimada, tem que ter um erro também, o nome do grupo, quando na realidade era para ser a quantidade, 200 metros quadrados de área construída, cria, salva, e ela vai dizer que você deve cobrar 39 mil reais para administrar a obra dessa casa. decompõe uma casa de 200 metros quadrados no padrão baixo. Aí vamos dividir isso aqui em horas de trabalho, está dando 11 mil reais o teu trabalho, para pagar as tuas horas de trabalho. Se você dividir uma casa dessa, você faz em 4 meses, ok? Se eu dividir 11 mil, vamos arredondar, 12 mil por 4 meses, dá 3 mil reais por mês. Tá? Se você dividir 3 mil reais por mês por 60 reais a hora, 3 mil por 60, dá 50 horas por mês. Certo? 50 horas por mês dá 12 horas por semana. Então, entre o escritório e a obra, você deve gastar 50 horas por semana para fazer a administração dessa obra. Por que a gente tem que ter essa noção? Porque às vezes a pessoa se empolga, 39 mil reais é muito dinheiro, né? Pensa que é muito dinheiro. Aí se, vou todo dia essa obra, vai ficar um primor essa obra, vou todo dia lá até ficar pronto. Aí o cliente começa a te explorar, te leva de loja em loja e você é animado porque está ganhando bem. Na realidade, você tinha que ter se programado para ir lá, era, gastar no máximo essas 10, 12 horas por semana, né? E a obra duas vezes por semana e gastar quatro horas no escritório para fazer relatórios, cotações, coisa dessa natureza. Às vezes, a pessoa, o objetivo dessa decomposição é para você se programar em cima do que é a remuneração efetiva porque o resto não é a remuneração, são despesas, custos e lucro. Certo? O estudo de viabilidade ambiental nem vou colocar porque, de novo, você vai estimar quantas horas de trabalho vai levar você, os seus auxiliares, quantas impressões, quantas viagens você vai ter que fazer, precisa dominar o escopo, saber o que é o estudo de viabilidade ambiental, quais os profissionais de outras áreas que você tem que colocar, você tem que colocar geólogo, tem que colocar biólogo, tem que colocar zoológico, às vezes, engenheiro florestal, dependendo do tipo de intervenção que estiver, tem que estudar o assunto. E a tabela diz isso, que para você estabelecer preço baseado na modalidade de remuneração 2, você tem que conhecer profundamente do serviço como é que ele é feito, senão você vai chutar e vai errar. Serviço de avaliação, também já falei, é por hora aqui na tabela admitindo você poder usar a tabela do IBAP, que dá um percentual sobre o valor da avaliação. Essa, a gente está concluindo, certo? Nós temos clareza de que essa etapa do serviço, que é a gente formatar, formatar o livro, cinco anos de discussão para estabelecer consensos entre os profissionais do país todo e as lideranças. Criar um software, botar esse software no site do CalBR, montar um curso e multiplicando esse curso, a gente sabe que isso é apenas o começo, porque isso é um assunto complexo e que os preços já estão na situação que estão porque caíram em uma espiral descendente. Como é que os preços caíram em uma espiral descendente? Muito em função do setor público. O setor público vai fazer uma licitação, faz três coletas, pega o menor preço, coloca no edital. os arquitetos vão concorrer, baixam o preço e ele contrata para aquele valor. Na licitação seguinte ele já pega o preço da licitação anterior e coloca no edital. Por que eles fazem isso? Para sacanhar com os arquitetos? Não, porque ele não quer ser acusado pelos tribunais de que está praticando sobrepreço, que está beneficiando o contratante, o contratado. Então, os funcionários públicos fazem isso para se defender. eles vão se defendendo e vão acabando com a nossa profissão. Se a gente conseguir primeiro conscientizar os arquitetos da validade da tabela, da lógica que ela tem, levar esses conteúdos para as universidades, acho que cadeira de prática profissional tinha que ter um curso de tabela de honorários. Toda cadeira de prática profissional tinha que ter um curso de tabela de honorários. O cara dá em seis horas, o cara dá dois dias, um dia de quatro horas, outro dia de quatro horas tira dúvidas, faz simulações e tal. A gente tem que fazer as vinculações necessárias entre a prática aviltante de preços e o código de ética e tentar estimular os arquitetos a denunciarem quem faz, quem está praticando, quem está ferido a ética profissional praticando preço aviltante. nós temos que, acho que a grande tarefa que o CalBR pode ter nesses níveis aqui, é fazer com que o sistema SINAP diga para todas as prefeituras e todos os governos para calcular o valor dos projetos utiliza a tabela do CalBR, que é norma federal. Se a gente conseguir isso aqui, nós já estaremos dando um enorme passo no sentido da efetivação do projeto. Visitar os tribunais, Tribunal de Conta da União, dos Estados e dos Municípios, visitar os órgãos federais, estaduais e municipais, porque, como disse o colega aqui, ele vai exigir de nós para participar de uma licitação, exige que a gente esteja absolutamente dentro da legalidade. É mito 72 negativo, tem alvará, tem registro. Então, ele também tem que cumprir uma resolução federal que diz que o preço justo é aquele preço que está na tabela. Tem concorrência, o cara tem que mostrar que o software que ele vai utilizar não é pirata. Bate no que o Augusto estava dizendo, da corresponsabilidade entre o contratante e o contratado. Se o órgão recebe o arquivo em meio digital e esse arquivo tem uma origem pirata, ele está cometendo a contravenção também. Visitar o Sindusconze, cada estado, e tentar levar este método para a indústria da construção civil e as outras ações que são diversas. Eu queria, também vou repetir, que essa apresentação vai ficar disponível para quem quiser reproduzi-la, replicá-la. Nós estamos trabalhando em cima de uma cartilha, lá no CalBR. Acho que o primeiro projeto de divulgação efetivo que vai existir das tabelas de honorários vai ser lá no Caldo Ceará, porque nós vamos fazer. Isso aí, esse que eu mostrei aqui na tela anterior, nós vamos fazer de forma sistemática. Nós vamos reunir, vamos criar um curso para que todo arquiteto que está se formando, ou arquiteto que já se formou há um certo tempo, possa fazer um curso regular, curso de tabelas de honorários. Quem quer fazer vai ter todo, digamos, a cada seis meses ou a cada dois meses, dependendo da demanda, nós vamos ter o curso. Barato, em parceria provavelmente com o IAB, que vai prover toda a estrutura, e vai talvez cobrar por isso ou não, dependendo do convênio que se fizer, pode até ser gratuito. Nós vamos visitar as universidades e entregar a cartilha e uma apresentação padrão para eles fazerem para os professores de prática profissional. vamos fazer um trabalho de divulgação e cobrar barato demais é falta de ética. Cobrar barato demais você está inviabilizando a produção. Imagine se o taxista resolvesse, sei lá, você desregulamentasse o setor de táxi e cada um pudesse botar o seu carro na rua e cobrar o valor que quisesse, ia quebrar o setor. Então, quando você cobra barato, você está quebrando o setor de certa maneira, está inviabilizando, que é o que acontece hoje. A gente vive uma situação muito difícil. Vamos visitar o TCE e o TCM lá, vamos nos articular a partir do Ceará, ver se a gente chega ao Ministério das Cidades, através da Secretaria da Cidade, chega ao Ministério das Cidades para tentar implementar isso aqui no SINAP. SINAP é Ministério das Cidades. Ele que regula, ele que dá os parâmetros, a Caixa Econômica é que opera. Pelo que eu sei, sim. Quer dizer, se todos os... O CAL-BR fizer isso, que é papel dele, e cada CAL estadual fizer isso, e o setor público aderir às tabelas, já é meu caminho andado, porque 55% é 60% do volume total de projetos no Brasil está no setor público. Por exemplo, uma coisa muito importante, e tinha um gráfico aqui, mas não vou mostrar para vocês. O Brasil, ele tem a média de 2.500 arquitetos, habitantes por arquiteto, que é equivalente à média mundial. Só que nós temos aí um contingente quase o dobro dos 111 mil arquitetos que estão na ativa, um contingente equivalente a mais ou menos o dobro em escolas de arquitetura. No meu estado, por exemplo, tem 100, são 2.000 arquitetos, 4.000 estudando. Logicamente, que muitos desistem e não vão se formar 4.000, mas tem coisas que, por exemplo, vou repetir aqui de novo o Miguel Pereira, ele diz o seguinte, olha, arquitetura e urbanismo ela é uma coisa que faz bem a todo mundo, mas ela não pode ser custeada pelo povo pobre, porque o povo pobre não tem dinheiro para pagar arquiteto. Ele dizia que a arquitetura devia ser encarada como educação e saúde, como dever do Estado. A habitação de qualidade está na Constituição que é dever do Estado. Aí houve uma coisa muito importante também que foi em 2008 a aprovação da lei 11.888 que prevê assistência técnica gratuita para a população de até de baixa renda, até 3 salários mínimos. Eu acho que aí existe uma possibilidade enorme de a gente arranjar trabalho para esse contingente de novos arquitetos que estão surgindo. Nós temos também um fenômeno que se nota claramente nas cidades do Nordeste, a cidade onde eu nasci, cidade de Rússia, 70 mil habitantes, tem um enorme poder de ascensão de uma classe pobre que não tinha renda, que hoje tem renda. Tem muita gente demandando por serviços de arquitetura, tem muita gente com renda para comprar, tem recursos governamentais, Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, tem aí o maior programa habitacional da história, com já 3 milhões de casas construídas, mais 3 milhões para construir. Ou seja, tem toda uma questão, um cenário de possibilidades de a gente melhorar a qualidade dos espaços construídos, a inserção do arquiteto na vida urbana. Agora, precisamos nos articular só dentro de casa reclamando, a gente não vai conquistar esses espaços. Agora, lá no Ceará, a gente está pensando em fazer a residência em arquitetura. Como? Nós estamos tentando formar um convênio, o IAB mediar um convênio entre a universidade e a prefeitura, IAB, a universidade e a prefeitura, com o apoio do CAO. O IAB não tem dificuldade de gente, de recurso, o CAO iria apoiar. Para a gente trazer estudantes da universidade, criar escritórios modelos de assistência técnica nos bairros, com o apoio da prefeitura. O IAB providenciaria um arquiteto para supervisionar as atividades e levar os arquitetos para os bairros. É o arquiteto de família, que lá em Brasília já estão implementando. Gilson Paranhos, que foi presidente do IAB Nacional, está como secretário de Habitação do Distrito Federal. E ele está implementando o arquiteto de família, levando os arquitetos para os bairros, levantando demandas lá e tentando atender essas demandas. A prefeitura já tem os cadastros das famílias. Então, tem muito o que a gente fazer. Tem muito o que a gente fazer e a nossa profissão tem muitas perspectivas, porque nós estamos em um país em que ainda tem muitos a se construir. Eu sou muito otimista. Acho que não é rápido, demora, mas nós temos dados passos muito largos. Meus amigos, então, queremos agradecer a sua presença aqui, agradecer a presença de todos também. E agora vamos multiplicar, porque aqui, pelo tamanho de São Paulo, tem pouca gente, então nós precisamos multiplicar muito. Então, é um prazer conhecê-los. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.